Música Olá, eu sou a Johanna, sou técnica de handball das meninas do Calouros do Ar. Nós iniciamos nosso projeto no ano passado, junto com a parceria com o Colégio de Fialho. Na verdade, a parceria começou com... o projeto começou com o Júlio Fialho. O professor Sérgio entrou junto com a gente para fazer esse projeto, essa união junto com o Calouros. E nossos frutos deram certo no ano passado, a gente plantou muita coisa boa. E esse ano a gente vai colher todo o fruto do projeto. Para esse ano, a nossa investida maior são os campeonatos que vão dar direito ao viagem ao brasileiro, como de aula escolares, PSED, Liga Escolar. Então, todos eles estão dando esse propósito da gente brigar por um brasileiro. Então, a parceria com o Calouros é o nosso maior suporte, porque eles estão realmente dando material, suporte material, alimentação. Então, sem eles, a gente não tem essa trajetória. A gente fez uma trajetória muito boa. E sem eles, ano passado, a gente não ia conseguir nem um terço, porque a gente conseguiu. Conseguimos chegar nas finais de um campeonato mundial de praia, onde nós conseguimos o vice-campeonato nesse mundial, na categoria cadete. Não, desculpa, na categoria juvenil. E fomos brigar pelo campeonato cearense. Perdemos para a Morada Nova, um jogo bem apertado. Acho que, se não me engano, foi cinco gols. E, assim, as outras equipes já têm um histórico muito grande no football. Eles já conquistaram muitas coisas. E nosso... E esse ano, ano passado, desculpa, foi o nosso primeiro campeonato, né? Foi a primeira união de turma. Participamos de muitas coisas no ano passado. Batemos em várias competições. Para um ano só de projeto, elas foram, assim, bem... Bem massa mesmo, né? Então, assim, o fruto do projeto rendeu uma contratação, que foi a Eduarda, onde ela se destacou bastante no ano de 2019. E foi vista e foi contratado pelo Clube Nacional. Hoje está lá, representando também o Caloutes, porque eles deram o maior suporte a ela, né? Na parte de documentação, essas coisas assim. E ela está lá... E ela está lá em Santa Catarina, né? No clube nacional. E está conquistando... Já subiu para a categoria juvenil. Ela foi como cadete, já subiu para a categoria juvenil. Já treina com as meninas do agulho. Então, ela está bem, graças a Deus, se destacou e lá está. Nós temos também as meninas do Calouros. Temos três atletas aqui que foram pré-convocadas para a seleção cearense. O treino já inicia agora em maio. Então, elas foram pré-convocadas. Vamos lá brigar por uma vaga na seleção cearense. Para poder executar um brasileiro. Então, as meninas do Calouros estão sendo bem representadas pelas meninas. E onde é o local de treinamento de vocês? A gente treina lá no Júlia Fiaro, segunda, quarta e sexta. De duas às cinco. E nós temos o professor Alencar, que cuida da preparação física delas. Que é o fisiologista. E ele faz trabalho com elas dia de sábado. Outra coisa. Fica só restrito para o professor que é da escola? Ou também que quem é de fora pode participar do projeto? Não. Pode participar quem é de fora também. Nós estamos buscando meninas também. Porque o nosso grupo é bem restrito. Ele é bem... É pouco, né? Então, assim... A gente está buscando outras meninas que queiram fazer parte do projeto do Júlia Fiaro junto com o Calouros. Então, quem quiser procurar a gente, é só entrar no Instagram da escola e me falar comigo. Ou então no Instagram do Calouros, que a gente está recebendo todo mundo. Tem algum contato sem telefone? Tem. Tem o 1688453650. E o Instagram também da Calouros do Arco. E também fala um pouquinho sobre o handball aqui no estado do Ceará. Como é que é a realidade? A realidade nossa aqui no estado, ela é um pouco precária, né? Tanto que o nosso campeonato cearense, a nossa categoria só tinha seis equipes. É pouco, né? Para um campeonato cearense, que é o maior campeonato mais importante do estado. Então, assim... A federação, ela vem buscando melhorias, vem buscando parcerias, né? Porque não adianta eles trabalharem sozinhos se os técnicos deles não ajudarem. Por exemplo, teve o congresso técnico no ano passado. Quatro técnicos, vamos estar estourando seis técnicos foram para esse congresso do infantil. Até o adulto é muito pouco. Então, o pessoal reclama muito, mas não chega junto para ajudar o pessoal da federação. O que nós estamos programando com o Caminino, nós temos uma parceria, tentamos fechar uma parceria lá em Maraguá com o professor Miro, que é um projeto social da comunidade do Coitete. E provavelmente a gente deva estar levando essas meninas de comunidade para explicar o que nasceu com o Caminino. Eles tiveram, ano passado, pelo interno municipal, na cidade de Maraguá, tudo certo. Eles tiveram uma colocação boa nessa negociação. A nossa intenção maior é fazer parceria para poder conseguir manter uma pequena estrutura e dar a condição das pessoas que trabalharam. E o Caminino é interesse, não. Mesmo porque eu já trabalhei muito tempo no futebol com o Caminino. Esse dia é o presidente da língua de futebol do Céu no Caminino. E ano passado, a gente estava organizando o interno municipal com o governo do estado. Nós colocamos 30 equipes de futebol de caminino para a gente colocar o Caminino Internacional. E através dessa demanda é que a gente quer colocar o caminho no Caminino do Ar. E sobre as redes sociais, como é que faz para acessar? Para saber mais sobre o trabalho do calor do ar? Pronto. Nas redes sociais... Nas redes sociais nós temos o quê? Primeiro, se você quiser ajudar o calor do ar, se você quiser se aproximar do calor do ar, nós precisamos da tua ajuda. Nós estamos aonde? Na sede lá do Colégio Dragão do Mar, na Avenida João Pessoa 4976. E você pode acessar o www.calorosdoar.com.br. E lá mesmo você também pode seguir o nosso Instagram, o caloros do ar. Então, se você acessar no Facebook, no Google, você automaticamente vai estar lá clicando no Instagram. E aí você vai ter toda a informação do calor do ar. E pode, como eu te falei, chegar lá na João Pessoa, do Colégio Dragão do Mar, que você vai ser bem atendido. Você pode conseguir sua camisa do calor do ar. Você pode nos ajudar fazendo sua filiação ao calor do ar. E ajudando para fazer 2020 um ano diferente para o calor do ar. E aí você vai ter o calor do ar.